A multifuncional sem fios Epson EcoTank EL6191 com sistema original tanque de tinta é a melhor opção para todas as necessidades da sua empresa. Com sistema tanque de tinta frontal para fácil monitoramento e alta capacidade e tinta suficiente para imprimir com economia durante um longo período, EcoTank é a marca número 1 em impressão sem cartuchos. Com a cabeça de impressão robusta de longa duração, Epson Precision Core, garantia de dois anos em todo o território nacional. Imprima sem fios a partir do seu smartphone ou tablet via Epson iPrint, com Wi-Fi Direct ou remotamente com Epson e-mail Print. Com design compacto e painel touch fácil de usar. Imprima o que quiser, até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas em cores com alta resolução. Isso equivale a 35 kits de cartuchos e a uma economia de até 90% em tinta. Com o novo sistema EcoFit, encaixe as garrafas e abasteça de forma automática, simples, sem sujeira e sem desperdício. O ADF para 30 páginas e a bandeja frontal com capacidade para 250 folhas, facilitam a digitalização, cópia e impressão em lote. Imprima documentos com cores vivas e texto nítido com a tinta preta pigmentada e frente e verso automático para economizar papel. Atenda às necessidades de todos no escritório e junte-se aos 25 milhões que nos preferem. Com a multifuncional sem fios, Epson EcoTank L6191 com sistema original tanque de tinta. Epson Exceed Your Vision.